Que a saúde das lojas americanas não vai nada bem, não é novidade pra ninguém. Mas, desta vez, quem ficou bastante preocupado são os clientes do Nubank. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas afinal, o que tem a ver as lojas americanas com o Nubank? Olha, tem tudo a ver, pessoal. Com uma rápida pesquisa aqui no Google, na parte notícias, a gente já encontra as seguintes manchetes. Uau, economia. Por que o escândalo das americanas afetou o dinheiro de clientes do Nubank? Aí a Veja fala, americanas derrubam fundo de renda fixa do Nubank e clientes se revoltam. Aí que tá aqui o X da questão. E a CNN fala, rombo das americanas afeta clientes de um dos fundos mais conservadores do Nubank. Então, vamos dar uma clicada aqui nessa reportagem da Veja, pessoal, pra poder entender um pouco melhor o que tá acontecendo com os clientes do Nubank. Reportagem e manchete é a seguinte. Americanas derrubam fundo de renda fixa do Nubank e clientes se revoltam. Opção indicava para reserva de emergência. A aplicação rendeu apenas 37% do CDI no último mês, após rombo bilionário da varejista. Aí fala mais aqui embaixo. Diz o seguinte. O fundo de renda fixa do Nubank, o NU Reserva Imediata, indicado na opção do Nubank para reserva de emergência e apresentado como de baixo risco e alta liquidez, teve rentabilidade negativa nos últimos 30 dias devido à queda acima de 57% nos papéis da Americanas no último mês. Olha só, pessoal, o que eles falavam ali, que era um fundo de baixo risco e alta liquidez, teve rentabilidade negativa. Imagina você aplicar o seu dinheiro e ter rentabilidade negativa. É justamente essa a questão. Indicado para investidores que não querem correr muito riscos e com uma expectativa de retorno melhor que o da poupança, o fundo rendeu na média 37% do CDI nos últimos 30 dias, de acordo com as informações do aplicativo do Nubank. Aí fala aqui, né, antes do rombo de 20 bilhões de reais no balanço da Americanas, que derrubou os papéis da varejista e desencadeou a renúncia do CEO e do CFO da companhia, o fundo, que possui mais de 1,2 milhão de cotistas, patrimônio de cerca de 2,6 bilhões de reais e investimentos mínimo de um real, entregava uma rentabilidade de aproximadamente 109% do CDI, de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Cerca de 1% do patrimônio do fundo era alocado em debêntures da Americanas. O retorno negativo desencadeou reclamações e alerta dos usuários nas redes sociais, né? Aí vamos ver aqui alguns comentários de pessoas aí no Twitter falando sobre o assunto. A Zig Stardust falou, Gente, mas vocês ficam propagandeando que esse seria um investimento de baixo risco e fazendo analogias com a poupança e, na verdade, as pessoas estão perdendo dinheiro. Então não é investimento de baixo risco. E vocês deveriam deixar isso claro. Falou a Zig Stardust. Aí aqui embaixo, outro comentário da The Alves, né? Ela falou, Eu me baseei nisso para entrar nesse fundo. Cotas de renda fixa dando rentabilidade negativa? Questionou a usuária na rede social, né? Aí ela colocou um print ali, né? Saiba o que são os fundos no reserva. A família de fundos no reserva é composta exclusivamente por cotas que investem em ativos de renda fixa. Por isso, são considerados investimentos de baixo risco. O NU Reserva Imediata, devido a sua liquidez e facilidade do resgate, que pode ser concluído no mesmo dia ou em até um dia útil, é indicado para reservas de emergência. Já o NU Reserva Planejada é focado em buscar um maior rendimento e conta. Aí tem mais gente reclamando aqui, né? Por exemplo, o Manuel Gomes falou, Como assim o Nubank está com rentabilidade negativa, bicho? Questionou, né? Então, né, pessoal? A gente consegue ver que essa, inclusive, é a segunda mais lida aí da Veja, né? A Americanas derruba fundo renda fixa do Nubank e clientes se revoltam, né? Então, devido à crise na Americanas, isso afetou diretamente os clientes do Nubank, que agora, segundo reportagem da Veja, parece que está tendo fundo de renda aí, né? Rentabilidade negativa. E quando a gente pesquisa aqui no Google sobre o Nubank, né? A gente só consegue encontrar notícias aí falando dessa parte aí que está dando prejuízo a quem investiu. Vamos clicar nessa aqui do G1. Fala aqui, né? No G1, na aba Economia. Fundo Nubank com o papel da Americanas registra perdas e clientes reclamam nas redes. Rentabilidade negativa veio após o escândalo contábil reportado pela varejista na última semana. Carteira não foi a única impactada. É, pessoal, parece que aquilo que era para ser bom não está nada bom. E a crise chegou não só na Americanas, mas também de maneira aí já, poderia até dizer, direta para os clientes do Nubank. Mas e você que assiste esse vídeo? Você é cliente do Nubank? Você conhece pessoas que são clientes do Nubank? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Muito importante se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Parece que os tempos não estão muito fáceis na economia para o nosso Brasil, né? Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.